Sim galera, beleza? Eu não sei se é o que eu estou... Vocês já fizeram isso... Eu vou cortar o vídeo, por que? Eu vou falar o óculos agora? É por que? Porque eu vou tentar a mão sair E o primeiro passo que eu vou tentar a mão sair É cortar a sua dele Cortar a sua dele, corte a sua, não vai cortar Tá bom? Tem que saber, já tá subindo no puleiro Já Ele ainda tá com medo Ele tá morrendo de medo de mim por causa do meu pai Acordei, ele tá com medo de mim hoje Aí mais tarde meu pai vai trazer o dele Eu vou ficar amansando Ele com o do meu primo Ficou brincando com ele também, tá subindo mesmo Perdoem Hoje eu vou trocar ele Mais tarde eu vou tirar ele de fogo da sacola Vou pôr a bebedeira, só pra comida Pôr mais comida, essas coisas Hoje eu não arrumei ainda Hoje, o meu dia é sábado Cortar a sua dele, só pra falar isso Mais um bom fim desse vídeo Então foi isso, valeu, falou e tchau 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 Tchau